Olá senhoras e senhores, bem-vindos mais uma vez aqui no canal Beleza Exterior. Como é que vocês são no dia de hoje? Hum? Tá fazendo sabe quantos graus agora? Ninguém perguntou, mas eu vou responder. 18 graus com sensação de 2, querido. O frio deve matar. Gente, tá tudo apagado aqui, eu tô sem iluminação. Só tem uma janela na minha frente, então o vídeo vai ficar desse jeito, tá? Eu tô achando que tá claro, a imagem tá super boa. Já estamos aqui na rua, indo pra Primark. E hoje o vídeo vai ser esse, né? Eu vou procurar algumas roupas e maquiagens lá, porque eu quero testar e quero roupa também baratinha de Portugal. Então vou levar vocês comigo nesse dia de hoje. O tempo tá favorável, tá ventando, mas assim, não tá fazendo muito frio, não. Também tô toda na beca, né, queridas? E a gente tá aqui no ponto de táxi esperando. Porque eu só ando de táxi, meu amor, uma burguesa safada dessa. Pois é, como vocês viram aí, a gente deu uma saídinha, foi no shopping, tá? Comprar algumas coisas na Primark. Gente, aqui é tudo muito barato. É, assim, impressionante mesmo. Eu fiquei passada. Você vai à falência, literalmente. Roupas de 2 euros, maquiagens baratinhas. Coisas assim que eu nunca vi no Brasil. Paletas da Disney. Você fica querendo estourar o que você não tem, né? Então o vídeo de hoje vai ser mostrando e testando as coisinhas que eu comprei aqui em Portugal. Só vem, bebê, e segura-te, meu amor. Pois é, senhoras e senhores. Cá estou eu no cenário bem improvisado, na bagunça da sala de minha mãe. Ó, eu comprei bastante coisa, tá? Hoje eu vou começar com a minha vitamina C. Meus jovens, que vitamina C maravilhosa, viu? Já tô usando e muito. Eu acho que vocês devem saber que vitamina C é um alimento pro rosto, né? Pra pele. É maravilhoso, gente. Isso aqui clareia a pele, rejuvenesce. Sabe quanto é isso aqui no Brasil? Em 100 reais. Aqui custou 4 euros. Pronto, irei passar uma vitamina C no rosto. Olha só o que temos por aqui, meninas. Aqui vem dizendo que é um creme para o contorno dos olhos. Ele foi muito baratinho, 2 euros. Aonde que eu vou encontrar um creme desse no Brasil por 6 reais? Não tem, migas. Gosto muito de creme pra área dos olhos, que eles são mais fortes, né? E essa área daqui costuma acumular bastante base. Comprei bastante protetor solar, porque pensa num bagulho caro, e no Brasil é protetor solar, gente. Eu comprei esse daqui na versão Travel, né? Que é pra viagem, são menorzinhos. Custou 3 euros e comprei pras crianças também. Fator de proteção 50, meus amigos. Queremos ou não? Só que eu não vou passar agora. Eu comprei muito produto de beleza pra pele, gente. Skincare, sabe? Cuidados. Não sei porquê. Eu tô querendo me cuidar mais. Vamos pular pra maquiagem. Cuidados com a pele. Eu não quero mostrar aqui agora, porque são muitas coisas. Agora, se liga só nesse primer, gente. Aqui vem dizendo que é uma preparação perfeita pra pele. Ele custou 4 euros. O bico dosador dele é bem diferentão, ó. Transparente. Ele é livre de crueldade. E ele é meio siliconado. Vamos apertar. Nossa, ele é duro pra sair, viu? Tem uma textura bem diferenciada. Não sei se é porque aqui tá frio. Nesse momento são 7h30 da noite. E olha a claridade que tá. Porque como é verão, costuma escurecer 10h da noite. Vamos ver se teve diferença. É, ele deu uma escondida nos meus poros, né? Que não estão tão visíveis aqui por causa do frio. Vamos pra base, gente. Eu trouxe dois tons de base. Por quê? Eu achei que uma ia ficar muito clara e a outra muito escura. Bom, aqui vem dizendo PS My Perfect Color Glow Foundation. Aqui também vem dizendo que ela tem fator de proteção 30. Um dia que a gente vai ver uma base dessa por 6 euros, mulher. É, peguei na cor Nude Beige e na cor Tuff. É uma base fluida de cobertura natural. Aqui o pessoal da Europa gosta muito, né? De base de cobertura natural. Nós brasileiras que estamos acostumadas com reboco, né? Essas maquiagens eu comprei na Primark. Que é uma loja muito famosa na Europa. Onde vende muitas coisas. Desde roupa até cosméticos e maquiagens. E tudo muito barato. Roupas de 2 euros. Depois eu tenho que fazer um vídeo aí pra vocês. Bom, por lá eu também peguei esponjinhas. Essas daqui, ó, são esponjas de pelúcia. E todo mundo disse que essas esponjas são maravilhosas pra aplicação de pó. Elas não molham. Eu vou usar ela também aqui, ó. Pra poder espalhar essa base. Gente, olha a cobertura da base. Eu achei que fosse leve. Cara, ela é fluida. Ela é gostosa no rosto, sabe? Tem aquela sensação que você não está usando base. E eu adoro base assim, gente. Porque minha pele é seca. E bases assim são amigas da nossa pele. Pois é, o negócio tá indo bem. Vamos agora pro corretivo. Aqui temos uma base stick. Pra quem não sabe, uma base assim, stick ou em bastão, são famosas pela alta cobertura. Inimigas de pele oleosa e peles madura. Eu peguei pra usar como corretivo porque eu quis. Tinha vários corretivos lá, mas eu achei muito fraquinho. Foi uma base barata também. Pronto, sem muito exazero, né? O sol tá oscilando bastante. Vai e vem. E aí fica essa cor bosta na tela. Ó, gente. Vocês estão vendo aí o vício na pele, né? Eu acho que aqui na Europa o pessoal não gosta muito de base matte. É mais um vício da gente mesmo. Esse pacotinho de esponjinha vem em 4. Foi super baratinho, 2 euros. O pessoal aqui ganha em euro, então é como se fosse 2 reais. É barato pra eles, né? Vamos agora selar tudo isso. Eu comprei esse pozinho aqui no valor de 2 euros. É tudo da marca Primark, sabe, gente? É uma marca bem baratinha. Aqui vem falando que é uma base prensada em pó. Uhum. Acabamento matte, 2,50. Na cor Cool Sand. Cadê os pincéis? Peguei os pincéis. Não peguei. Gente, eu comprei um monte dessas máscaras aqui, ó. Que as gringas usam muito. Comprei pra gente estar fazendo no Instagram vídeos e tal. Hoje mesmo eu usei uma de Blueberry. Pra poder refrescar minha pele. Ó, aqui embaixo do olho eu vou usar meu pozinho da Fenza mesmo. Porque essa área não tem jeito. A gente tem que selar com pó translúcido. Tudo na base do improviso, querida. Eu acho que eu peguei uma cor muito branca pra mim. Mas eu vou tentar selar mesmo assim. Olha só, meninas. Como o brilho na pele desapareceu. Eu trouxe contorno em bastão. Mas como eu já selei a pele, né? Cuidado com a burra. Vou ter que pegar o contorno agora em pó. E esse daqui foi o que eu escolhi. Ele custou 3 euros. E vem dizendo que é um Bronze Glow Matte. Eu gosto dessa cor. Eu gosto pra fazer contorno. Pronto. Agora vamos passar pra o blush. Gente, o blush é bem baratinho. Foi 2 euros. Da cor Pêssego. Ele parece a ostrinha de uma sereia. É meio alaranjado. Eu gosto de blush nesse tom. Ó, gente. A pigmentação dele é boa. Eu acho que o sol tá deixando minha pele assim muito esbranquecida. Não tá tão branco vendo pessoalmente. Hora do iluminador. Meus amores, foca nesse iluminador, viu? Que coisa mais linda. Ele é muito radiante. Aparenta ser bem potente. A embalagem dos produtos são meio frágeis, né? Foi 4 euros. E aqui vem dizendo que é um iluminador em pó. Cor Brunch Club. Quando eu vi esse iluminador lá, eu pensei... Isso aí é choque de trovão. Então vamos tirar a prova dos 9. Não molhei o pincel. Não passei bruma. Que lindo, gente. Nossa. Olha isso aqui. Tudo bom, querida? Você não achou que eu não ia brilhar na Europa, não? Foi. Que coisa linda. Ainda bem que eu posso gritar, falar do jeito que eu quiser aqui que ninguém ouve. Inclusive, não tem carro do ovo. Muito baratinho. Muito bacaninha. Eu comprei algumas paletas de sombra. 3. Porque eu não tenho maturidade. Eu estava parecendo um pinto no lixo ali. Eu fiquei tão nervosa, gente. Que eu não estava conseguindo me concentrar nas filmagens. Eu não queria filmar nada. Eu só queria aproveitar o momento, sabe? E tá ali. Foi isso que eu quis fazer. Mas preste atenção nessas paletas que eu comprei. Temos aqui essa, que é de coqueiro, ó. Island Escape. Foi 6 euros. Lá na Primark sempre tá rolando promoções. Do nada, coisas que valem 10 vão por 5. E aí vai. Por isso que eu digo, o bicho pega você quando entra lá. Essa paleta conta com 8 tonalidades de sombra. Sendo que são 4 mates e 4 cintilantes. Cores tropicais, alegres, de verão. Né? Perfeitas pra usar no calor de Salvador. Comprei também essa, que estava em promoção lá, como eu falei pra vocês. De 10 euros pra 5. Baixou, né? E essa daqui tem tons mais frios, gente. A maioria é mate. E eu peguei por causa dos tons de cintilante, que são bem fortes e bonitos. E o gran finale foi a paleta do Aladdin. Versão limitada da Disney. Não tenho maturidade. Quando eu vi essa paleta daqui. E tinha da sereia também, da pequena sereia. Olha isso aqui, gente. Ela é em lata. Custou 10 euros, gente. Como se fosse, assim, 45 reais, 40 por aí. Olha as cores. Olha a ignorância do tamanho da sombra, gente. Enfim, uma paleta maravilhosa de tons arrocheados. Inspirado na Disney, né? Teve um produto que eu não gostei muito, que foi essa base daqui. Ela é muito acumulativa, gente. Grosseira. Eu já não gosto de base stick, então... Pois é, senhoras e senhores. Temos por aqui também, ó. Quartetinho de sobrancelhas. É um quarteto de três. Não é quarteto, é trio. Vim com aquele pincel full banguinha, né? Que eu vou jogar fora, não gosto. Porque ele é muito frouxo. Foi 2,50 e ele é na cor médium. Cadê o pincel língua de rato? Minha gente, antes de dar seguimento aqui, eu gostaria de confessar uma coisa pra vocês. Eu achei uma afronta. Uma afronta. O Brasil. Colocar esses discos de algodão, eles estão caros. Por quê? Eu me pergunto por quê. Uma parada dessa aqui, ó. Com 120. 120 discos de algodão. 75 cêntimos. Pois é, caros amigos. Esse é o preço que uma portuguesa paga por 120 discos de algodão. E aí vem a brazuca aqui e faz o quê? Compra logo três, pra demorar de acabar. Que é o negócio que acaba rápido, viu? Peguei esse de um euro também, que ele é maior do que os outros, né? Pra limpezas faciais. Como eu não tô achando o pincel chanfrado, vai ser com esse mesmo. Só pra gente testar, né? Como é que tá funcionando aqui o negócio. Sai bastante sombra, viu, gente? Ó. Esfarela. Mas eu gostei da qualidade. Pronto, sobrancelha corrigida. Vamos agora pular pros olhos. Eu vou passar rapidamente aqui essa base gordurosa, só pra ela grudar a sombra. Nossa, gente, ela é o ó. Ela não espalha muito bem, ó. Fica acumulando. Começaremos com esse tonzinho aqui. Vamos ver se ela pigmenta, né, meu amor? Porque 10 euros não é pouca bosta, não. Olha! Sombra macia, gente. Isso é outra coisa isso aqui, cara. Sonho de qualquer princesa. Pois é, meus jovens. As sombras daqui têm sim uma textura diferente da brasileira. É mais macia, né? Eu não sei explicar. É como se as do Brasil fossem um pouco mais ásperas. A luz tá oscilando muito! Nossa, que nervoso, velho. Agora eu vou pegar esse rosinha bem descarado aqui, ó. Vamos ver como é que ele se comporta. Eu gosto de aplicar com o dedo esse tipo de sombra. Eu vou pegar essa sombrinha daqui com o dedo, porque eu tentei fazer com o pincel e não deu certo. Essas sombras são brilhantes, né? Vou pegar agora um pouquinho da verde, ó. E aplicar aqui embaixo, gente. Uou! Olha isso aqui, bebê! Nossa, eu não esperava essa pigmentação. Begezinho. Tem que ter, né, no alto da sobrancelha, ó. Eu comprei por lá um tal de glitter flocado. Custou 3 euros. E que glitter é esse, gente? Vem falando que é glitter corporal, mas eu uso no meu olho, né? Até porque faz parte do corpo. E ele é muito diferente de tudo que eu já vi. Porque realmente ele vem em flocos. É algo que eu nunca vi vendendo por aí, né? Pela Sul América. Pois é, vamos ver aqui como é que eu uso. Nossa, gente, ele tem uma textura muito diferente, velho. É um negócio de cremoso, misturado com não sei o que, berenguedê. Eu acho que eu vou aplicar com o dedo mesmo. Meu Deus, olha isso aqui. Meu Deus! Que ignorância! E gruda o negócio de um jeito que não precisa nem de fixador. Vamos agora passar pro delineado, gente. Esse daqui é um delineador líquido. Bem baratinho que tava por lá. Eu acho que não tem muita diferença com nada, não. Como isso aqui é teste, né? Eu costumo fazer a maquiagem bem bugada. Só pra ver a qualidade dos produtos mesmo. Bom, eu comprei lá esses dois kits aqui de batom. Esse daqui vem dois batons líquidos mate e um lápis pra você contornar os lábios. Custou 2 euros, gente. Comprei também esse kitzinho com quatro batons líquidos mate nudes por 5 euros. Vou pegar esse tom de marrom bem escuro. Tem aquele cheirinho de make barata que a gente tem no Brasil. Nossa senhora, gente. Peguei logo um batom bem escurão pra saber se ele manchava. E é maravilhoso, viu? Olha a cor disso aqui, querida. Muito simples e de muita qualidade. É da própria marca de lá. Não tem nenhuma marca, assim, importada, sabe? É de marca baratinha mesmo. E olha a qualidade disso aqui. Um tom desse de marrom normalmente mancha muito e não fica homogêneo. E ele é muito bom mesmo. Comprei cílios postiços. Esse daqui é 3D. Custou 3 euros. E é isso aí. Um cílios postiço, quem não sabe o que é, né? Veio até com a colinha aqui, ó. Que eu não uso, não gosto. E um manual de instruções. Se liga na mágica. Tcharam! Meus jovens, reparem só, reparem bem nesse choque aqui. Ó, não gostei dos cílios postiços. Ele fica descolando. Ele é daquele estilo durinho, sabe? Com a haste dura. E eu não curto, por quê? Porque fica saindo, fica sambando. Mas se não fosse isso, ele seria muito legal. Porque os pelos dele são bem naturais. O meu item favorito, sem dúvidas, foi o batom. Ele é um batom que entrega uma cor muito bonita. E ele é aquele tipo de mate confortável. Nem parece que você tá usando batom. Gente, uma delícia. Amei esse batom. O glitter, eu acho que ele é mais pra usar, assim, no rosto, né? No corpo, no olho. Ele acaba craquelando e acumulando nas linhas. Já dizia isso na embalagem, mas eu fui teimosinha. A base, gente, ela é maravilhosa. Inclusive, eu vou levar mais, porque eu achei boa. Outro item favorito foi a minha querida paletinha do Aladdin. As sombras são bem pigmentadas e não esfarelam. Não podemos esquecer desse iluminador choque, né, bebê? Olha que glow celístico. Maravilhoso, naquele precinho amigo. Pois é, querida. São muitas coisas pra falar. Mas eu fiz um resumão aí pra vocês. Testando as makes baratinhas aqui de Portugal, tá bom? Beijos com abraço. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau.